Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vai, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Pessoal, estamos mais um dia aqui no Testando Caixa no CSGO.net, hoje vamos estar testando a caixa da Spectrum Case 1, Spectral 1, bora lá, sem muita enrolação, vamos abrir aqui R$140 dela e vamos ver se ela vai dar um profit pra gente, se ela é uma caixa legal e bora lá, mano. Começamos no profit já, uma skinzinha rosa, eu gosto muito dessa caixa, na Valve eu já ganhei faca nela e, mano, só que no CSGO.net ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Fever Dream, Shingelu, Decimator, World Sport, Neonor, é uma caixa que tem muitas skins bem massa, cara, que pagam bastante e vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza? R$140 a gente vai abrir, tem que ter mais R$140 no final e vamos ver se ela tá com uma constância de drop legal pra gente. por enquanto tá dando ruim, mas beleza, vamos continuar, 4 rápida, veio uma Fever Dream, mas foi prejuízo, mais 4. Beleza, veio uma Neonor, uma Fever Dream e uma Last Drive, cara, bem top, Neonor 21, Fever Dream tá vindo bem barata, mas foi um profit muito top, veio 27 dólares, a gente gastou 8, agora foi um prejuízo, por enquanto tá dando legal. Mano, uma Bloodsport eu estaria bem feliz, se eu ser sincero pra vocês, galera, queria muito pegar uma. Uma Emerald, Emerald é carinha, né? Não, R$0,88, não é tão caro assim não, velho. Mas é uma skin bonita, vou te falar, essa skin dentro do jogo é bem bonitinha, cara. Tá, por enquanto, Crimson, essa galera ali eu acho que é R$1,40, R$6,8, tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno por enquanto, então não tá ruim não, não tá, veio algumas skins rosas, não tá tão ruim, veio uma vermelha já, essa caixa não tá ruim não, vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui, R$3, R$3, o que eu não tô gostando é que esse Fiverdrin tá vindo muito barato, né, cara, e essa CZ também, ela é R$5,00 esse Fiverdrin aqui, ela pode vir até R$30, velho, tá vindo muito barato essa Fiverdrin. Opa, uma Decimator, outra Neonor, a Neonor podia vir uns R$50,00 pra gente, R$21,00, R$5,00, R$27,00 mais um profit de R$3,00, tá ótimo, cara. Scarfurd, ela é um dolinho, tá, deu um prejuízo, agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator, mais uma, ah, não, passou. CZ, R$3,00, tá, por enquanto não. E, mano, você lembra que a gente começou com R$140,00, tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constante de drop dessa caixa não tá ruim não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total, que é quando você abre e vende com R$1,00, R$2,00, que é 20% do valor dela. Então é uma caixinha que é bom, pode abrir, mas não arrisca muito nela não, que você pode acabar se dando mal, tá. Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito, quiser abrir só uma caixa, tem outras caixas tipo a CS20, a Spectrum 2, que é melhor, tá. Vou bater aqui pra batir dos cachorros. Vamos ver... Outra Fiverdrin, será que vai vir R$3,00 de novo, cara? É, bicho, essa Fiverdrin quebrou no R$3,00, hein. Nossa, cara, se parasse na Bundo Sport, mano do céu. Mano, o Fiverdrin vem uma vez, pelo menos mais do que R$3,00, por favor. Meu Deus do céu, que isso, mano. E as últimas três, tá, R$140,00 começamos, estamos saindo com R$120,00, R$20,00 de prejuízo, então não foi legal essa caixa. Não foi legal mesmo não, guys. É isso, esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum 1, a Spectrum 2 foi legal, essa daí não foi. Aí vai de você, eu não recomendo abrir essa caixa, acho que tem outras caixas bem melhores, beleza? Eu sou sincero, vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho, maratona. É isso, quem gostou deixa o likezão, se inscreve, até a próxima e fui! É isso, quem gostou deixa o likezão, se inscreve, até a próxima e fui!